Ai, maravilhão! Oi, Tati! Boa tarde! Um coro nesse boa tarde, né? Nós trabalhadas na paleta do cor de rosa e o azul Tiffany ficou por conta da nossa decor, viu? Exatamente! Agora com vinheta nova, o hashtag TBT, trabalhados aí nas paletas do rosa, do azul Tiffany, a gente veio em sua homenagem. Em homenagem à nossa vinheta, porque é minha, mas também é sua também. Mari, deixa eu só contextualizar o pessoal de casa, o hashtag TBT é o quadro que vem ao ar toda quinta-feira, porque quinta-feira é o dia oficial de postar hashtag TBT no seu Instagram, né? Com uma foto lá, que nem diz o outro, do arco da véia. É isso mesmo, amiga. E a gente posta uma foto antiga, sempre com alguma memória bacana. E as quintas, a Mari traz uma memória dela, eu trago uma memória minha, mas sobretudo a gente quer lembrar as memórias dos famosos. Hoje o tema é? Hoje o tema são os casamentos que, na verdade, amiga, eu nem sabia que tinha acontecido. Dá nem pra chamar de casamento. Então, exatamente isso. Eu fui pesquisar lá, porque são casamentos com términos repentinos dos famosos, que eu nem sabia, gente, que eles tinham se casado, né? E hoje... Que só que um dia romperam. Romperam. Exatamente, tudo muito rápido. Vamos começar? Vamos começar hoje, então, com o primeiro casamento, que é Daniele Vinitz. Ela que casou aí com o Jonatas Faro. Eles se conheceram em 2010, né? Num musical chamado Hairspray. E aí eles se conheceram em abril de 2010. Quando foi em dezembro de 2010, eles casaram no civil. Exatamente, amiga. E ali, na mesma época que eles se casaram, já tinha um fruto do relacionamento. A Daniele já estava grávida. E um mês antes dela ganhar o Gui, o Gui Faro, que é o filho dela com o Jonatas, eles terminaram o relacionamento. Então, de casados, eles viveram juntos apenas quatro meses, aproximadamente. E eu fiquei muito surpresa, né, ao fazer aí essa... pesquisar essa matéria, né? Porque eu nem sabia que o filho... a gente conhece os dois, né? Que são aí grandes atores das telinhas, mas nunca pensei que ela tivesse casado com o Jonatas. Também nunca soube, desconhecia. Pois é. Aliás, Daniele vim... não sei nem com quem ela já foi casada, antes ou depois dele. Olha, amiga, teve vários. Eu não sei... não sei citar aqui todos. Não só casamento, mas ela teve vários relacionamentos também. Puxa vida. Bom, de próximo aqui, eu trouxe Latino. Latino. E que não posa ao lado de Kelly Key, como eu imaginava. E eu também. É uma clone. Eu também. É uma clone super parecida, né? Na verdade, essa daí é atriz e modelo, Rayane Torres. Eles viveram pouquíssimos também. Na verdade, eles só chegaram aí a ter um relacionamento, um noivado. E acredito que antes mesmo de acontecer a data tão especial, eles já terminaram. Meu Deus! Por incrível que pareça, eu não sei. Eles casaram e já separados. É, eles tiveram um noivado. Meu Deus! Noivaram, né? Já tava tudo marcado, tudo bonito. E aí, antes de acontecer, eles terminaram o relacionamento. Então, aquela foto que você trouxe pra gente é do noivado? Deixa eu ver. Ah, é. Não sei, gente. Ela de noiva e mal, nem se casaram e só pousou, só teve foto. Não. Então, amiga, eu acredito, só dei uma, uma... Invertida? Invertida aqui, mas desculpa. Eles chegaram a se casar, sim, gente. Era um outro casal que eu tinha trazido aqui pra gente. Mas esse, sim. Eles ficaram, na verdade, seis meses após o casamento. Durou um pouquinho mais que o Danny Vinic. Durou um pouco mais. Na sequência, quem que a gente tem? Na sequência, essa foi uma surpresa. Essa é a babadeira do dia. Essa é a babadeira porque eu nunca pensei que Larissa, ou melhor, Anitta... Ela já era Anitta nessa época? Já, já era Anitta. Já, já tava até com o bocão, né? Sim, isso foi em 2016 pra 2017, mais ou menos. Eles chegaram a casar aí em setembro, isso, setembro de 2017. E terminou em novembro de 2018. Quase um ano. Quase um ano. E o motivo do término do relacionamento foi por conta que Tiago Magalhães, né? Que é o empresário, ex-marido de Anitta, queria construir uma família. Então, ele queria ir casar, ter filhos, né? E a Anitta já tava ali no auge da sua fama. Então, eles não seguiram aí com o casamento por conta desse sentimento que ele queria, né? Dessa diferença. Dessa diferença. Por conta da Anitta que a gente sabe que tá hoje, né? Hoje ela explodiu e era sempre isso que ela sempre quis desde o início, de quando ela colocou o pezinho ali na fama. Quando mudou o nome de Larissa pra Anitta, junto... Ô amiga, agora, de manhã, a gente discutindo a pauta do TBT de hoje, eu fiquei muito surpresa. Falei, nossa, Anitta, como assim... É tanto que eu nem tinha reconhecido que era Anitta. Até pensei que era uma outra famosa. Daí que eu identifiquei. Sem maquiagem, sem nada, a gente quase não a reconhece, né? Pois é. Mas, enfim, aí eu... Puxa vida, Anitta, um dia se casou e agora você dando esses detalhes da questão dos filhos que o Tiago queria, eu me lembrei, realmente, a Anitta se casou, lembrei que... Você lembra? Eu não lembrei. Lembrei que ela se casou. Você não? Não, não me lembrei. Pra mim, ela nunca tinha se casado. Foi quase um ano? Quase um ano. Pra mim, na verdade, a Anitta sempre teve vários relacionamentos, né? De namoro, conheço um aqui até... E gosta de um empresário, porque até então ela tá namorando um empresário. Aquele que mora nos Estados Unidos? Exatamente. Será que ainda tá? É, eis a questão. Eis a questão, a pergunta que não quer calar. Acabou de famosos? Tem mais? Olha, por hoje é só, mas a gente volta na próxima quinta-feira com mais TBT. Mas lembrando que também na segunda temos babados atualizados dos famosos e na quarta-feira também temos o nosso Mari Help. Maravilha. Agora vamos de nosso TBT. Você pensou que acabou? Não acabou, não. Não, mas agora é o nosso. Agora é o nosso. Chega dos famosos. Agora vamos mostrar o nosso. Bom, começando por o meu, essa foi a minha primeira... Maravilha, tá diferente, hein? Muito diferente, né, amiga? Essa foi a minha primeira viagem de avião. Essa viagem eu fui numa oportunidade de estágio. Eu sou formada em administração e quando eu fiz estágio de administração numa siderúrgica aqui em Três Lagoas, ela me proporcionou essa viagem pra fazer um treinamento de leis trabalhista. Nossa, que bacana! Eu fazia estágio no RH, né? Então eu tive essa grande oportunidade. E eu quis trazer essa viagem porque foi muito legal. Fui com mais uma pessoa, né? Da empresa comigo. E eu lembro que quando o avião decolou, passa uma aeromoça, ela entrega água, eu segurei o copo de água e coloquei assim em cima da bancadinha que desce da poltrona da frente, né? E eu senti que o avião estava inclinando. E o que eu fiz? Segurei o copo pra não derramar a água. E foi muito engraçado porque isso não acontece, né? Aí que derramou mesmo. Então, aí a minha amiga falou assim, Mari, não precisa segurar, não vai cair não. E eu sentindo assim, ó. Marinheiro de primeira viagem no avião. Medo, nervosa, né? Todo mundo brincando, me zoando, cuidado, não sei o quê. E, nossa, foi uma experiência única, tanto pelo treinamento que eu fiz lá do estágio, né? Quanto tudo que eu vivi pela primeira vez. Bacana. Vamos mostrar o meu agora? O meu comozão. Eu que nunca trago o Bruno aqui nos meus TBTs, né? Muito difícil. Desde a época da rádio, desde quando a casa sua estava na Cultura FM, as pessoas pouco viam o Bruno nos meus TBTs, né? Pra mudar um pouco, né? Eu trouxe o Bruno hoje. Uma diferença. Bom, na foto, eu e o Bruno, meu noivo, nós já éramos noivos no dia da ocasião dessa foto. Nós estávamos em uma vinícola que fica numa área rural, né? Próxima à cidade de Curitiba, no Paraná. A ocasião, né? Nesse momento, a gente já estava na degustação dos vinhos dessa vinícola. Que dele é a ocasião, Mari, foi que nós fomos até Curitiba celebrar nessa vinícola bodas de ouro dos avós paternos do Bruno. Eles que moram hoje em Santa Catarina e os filhos no Paraná. Então, a gente andou um pedaço. A avó e o vô também andaram um pedaço. E a gente se encontrou. E a gente se encontrou em Curitiba. E o ponto de encontro que foi nessa vinícola em Curitiba é linda demais. A degustação também maravilhosa. Amiga, você... Eu que quase não gosto de vinho. Pois é, gente. Eu ia falar agora amante de vinho. Toda vez que eu olho nas postagens, essa menina tem um vinho diferente. Quer me agradar? Me presentei com vinho. Ô, amiga, deve ser muito bacana conhecer uma vinícola, né? São vinhos antigos. Nunca tinha feito esse tipo de passeio. Para mim foi bem diferente, inovador. Inclusive, na minha cidade natal, que não tem tradição nenhuma para isso, que é o interior de São Paulo, que pouco se vê isso na região de São Paulo, tem vinícola. Mas eu nunca a visitei. Fui até Paraná conhecer uma de lá, mas não conheço da minha própria cidade. Mas tudo bem. Oportunidades não vão faltar. Que fique para uma próxima. Mas essa é a minha recordação, o ano de 2016. Em abril, estava frio. O meu também é de 2016. Foi em julho. Estava frio também. Estava frio também. Amiga, por hoje é só. Você volta segunda-feira. Quer dizer, volta aqui na frente das câmeras. Porque a Mari está aqui todo santo dia comigo. É meu braço direito, esquerdo e minhas pernas também. Meu nome abandona. Amiga, beijo para você. Beijo para você também. E até amanhã. Até amanhã. Pessoal, a casa sua fica por aqui. Na sequência, a pulseira de prata. Fica aqui com a gente. Amanhã a gente volta às 5 da tarde. Um beijo. Até amanhã. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho